Simão Vamos ver seu bem Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Sinto com o organismo a me bater O desejo de querer não mais parar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor que tem raiz É um toque que me faz bater O desejo de querer não mais parar O teu corpo só me dá prazer O desejo de querer não mais parar Gosto de te ter perto de mim Nosso amor começa e não tem fim Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quando tenho mais o meu amor Quanto mais o seu amor eu quero E tenho a vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Salve meu parceiro Valminho da Raiz Nordestina Toda vez que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa de passar Quanto mais o seu amor eu quero Quanto mais o seu amor eu quero E tenho a vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar E aí E aí E aí E aí Parra e crê pra você Parra e crê pra você Parra e crê pra você Parra e crê pra você